O que é isso, Ricardo? Essa é a pergunta que mais estão me fazendo. O que é isso, Ricardo? Isso é uma página de Facebook, é uma fanpage, é um novo caminho que eu estou buscando, estou seguindo paralelo às óticas, levando paralelo à minha profissão. E tudo começou quando vamos fazer um site. Pouco funcionário, pouca despesa, trabalhar de onde a gente quer, vender pela internet, tudo muito simples, bonito, maravilhoso. E quando você vai a campo, e quando as coisas começam a acontecer, a gente descobre que existe um mundo imenso por trás disso. E eu achei maravilhoso e estou aqui, me enfrentando, me descobrindo, começando do zero a um novo projeto de vida. se você também se interessa e quer saber mais sobre o assunto, comenta aí embaixo, pergunta, me chama inbox, assim que eu tiver um tempo, eu vou fazer questão de te responder pessoalmente. E é isso aí, assine o nosso canal, acompanhe e vá vendo o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Um grande abraço e até mais.